E aí, gente, boa! Boa noite, meus amados, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos aqui nessa noite. Quero dar aí boas-vindas aí para o Miguel, o Amarildo, Rosana, Eliane, Vera, Lúcia, Márcia, Vanessa, Jennifer, Alexandre, sejam todos muito bem-vindos, tá? Como eu tinha dito ontem, essa aula seria uma aula resumo das aulas que aconteceram na terça e na quinta, né? Então, assim, a pessoa, por algum motivo, não conseguiu acompanhar a aula de terça e de quinta ou ficou pairando ainda alguma dúvida sobre essa aula, a gente vai sanar essas dúvidas aqui. Lembrando que as aulas que foram ministradas foi a aula sobre... o propósito divino, né? Para o tempo do fim, o propósito eterno para o tempo do fim. E aí, a gente entra na parte histórica da interpretação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, muito interessante. E também falamos sobre a centralidade bíblica do reino de Deus, tá? Então, vamos orar para nós começarmos, então, a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a ti, Senhor, por mais essa noite que o nos dá um dia tão abençoado na tua presença, Senhor, um dia em que nós estamos buscando a tua face, buscando, Senhor, o teu querer, Pai, em nossas vidas. Te pedimos a bênção, Deus, com relação à aula de hoje, que a aula de hoje venha dar muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu dei um resumo ali para os irmãos e, assim, é muito importante que você estude. Eu sei que é uma partezinha chata, né? Ficar estudando, né? A questão da história da igreja, a interpretação. Inclusive, eu queria, deixa eu pegar aqui, ó, eu queria agradecer aos irmãos, né? Eu não fiz isso ainda publicamente, eu fiz um vídeo um tempinho atrás, mas não fiz isso publicamente, agora chegou, né? Agradecer aos irmãos que patrocinaram, tá? Os irmãos do canal foi que patrocinou, então, a minha pós-graduação em história da igreja. Então, tá aqui, ó, a Faculdade Batista do Rio de Janeiro, certificado, né? De pós-graduação, né? De história do cristianismo e do pensamento cristão, tá? Tá aqui, né? O certificado, né? Quem pagou essa minha pós-graduação foram os irmãos, tá? Os irmãos que, numa conversa que eu tive, né? Os irmãos falaram, caramba, então deixa que a gente paga para você, né? E aí acabou que os irmãos patrocinaram essa pós-graduação, né? E conta, vamos supor que amanhã eu dei aula numa faculdade, na faculdade, pode, tá contando, é lá do censo, tá? Então, agradeço muito, chegou, chegou não, fui pegar, né? Eu peguei o meu certificado, né? Mas foram os irmãos que patrocinaram, eu agradeço muito, né? De coração mesmo, porque o meu sonho, desde pequeno, era fazer um estudo teológico na Batista do Sul, né? No caso, eles têm um anexo na Batista do Rio de Janeiro, e eu nunca consegui fazer, mas graças aos irmãos, né? Ao canal, eu consegui fazer a pós-graduação História da Igreja. Então, eu tenho que agradecer aos irmãos, sou muito grato, né? Muito grato mesmo pelo coração disponível que vocês tiverem patrocinar esse curso para mim. Amém? Então, vamos lá, né? Como aí, Miguel? A gente vai chegar lá. É muita coisa, né? Tem ainda o curso de defesa da fé, né? A gente tem bastante material, né? A gente tem bastante coisa para poder estar ministrando para os irmãos, aos pouquinho, a gente vai organizando aí essas coisas, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Show! Beleza? A história da interpretação cristã. Isso aqui é, olha, isso é muito, mas muito importante, essa aula aqui. Opa, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Deixa eu ver o que é aqui. Você vai fazer barulho aqui. Olha só, eu considero essa aula muito, mas muito importante, por quê? Porque quando você vai estudar a questão da interpretação, deixa eu chegar lá para frente aqui, quando você vai estudar a questão da interpretação bíblica, a gente vê muitos viés diferentes, muitos caminhos de interpretação diferentes. E aí, quando a gente fala assim, olha, observe bem, porque a Bíblia, ela teve apenas uma interpretação no primeiro e no segundo século. Depois, quando vai entrar lá no 325, com o concílio de Nicea, no quarto século, que é justamente no quinto século, depois do concílio, é que Agostinho, a gente vai falar sobre ele aqui, é que começa a mudar o modo de se enxergar a escatologia. Então, essa postila que está aqui, eu disponibilizei para vocês, que ela não é minha, não foi eu que criei, ela é do livro Manual de Escatologia, que eu tive acesso a esse livro em 1998, quando lançou pela Editora Vida. Então, esse livro aqui é, na verdade, um recorte desse livro, dessa postila que está disponível lá, pega e leia, porque é muito importante ler, sim, essa parte aí da história da interpretação, porque isso vai ser um argumento que você vai ter fortíssimo, isso vai assegurar a tua fé, isso vai assegurar a tua fé, e você vai andar com mais interesa e certeza do que você está crendo. Então, olha só, como a disputa básica entre o pré-milenarista e o amilenarista é hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação do texto, ou seja, a briga entre os dois é por relação à interpretação, tá? É necessário rever o desenvolvimento dos dois métodos hermenêuticos, sobre os quais repousam essas duas interpretações, ou seja, o literal e o alegórico, para que a autoridade do método literal possa ser firmada. Percebe que, como que você chega à conclusão de que a interpretação está sendo feita de uma maneira que a gente não tem receio do que estamos falando? Quando a gente olha para a história e a gente vê na história como a interpretação foi modificada com o tempo, e eu falei isso um pouquinho lá na aula de terça-feira. Que benção, pastor Igor, pelo certificado de pós-graduação, parabéns, eu cursei pedagogia na Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Olha aí que bacana, né? É bem grande a faculdade lá, né? É uma benção, né? Glória a Deus por isso. Então, olha só, é fato geralmente aceito por todos os estudiosos da história da hermenêutica que a interpretação começou por ocasião do retorno de Israel do exílio babilônico, sob a liderança de Esdras, conforme registrado em Minemias 8.1.8. Tal interpretação se faz necessária, primeiramente por causa do longo período da história de Israel em que a lei mosaica foi esquecida e negligenciada. A descoberta do esquecido livro da lei por Ilquias durante o reinado de Josias recolocou-a numa posição de destaque por breve período, apenas para ser novamente esquecida nos anos de exílio. Fez-se necessária também, porque durante o exílio os judeus substituíram a língua nativa, o hebraico, pelo aramaico, quando voltaram à sua terra. As escrituras haviam se tornado ininteligíveis para eles. Esdras teve de explicar, você conhece essa passagem, acho que já até fiz uma live sobre essa passagem, né? Teve de explicar ao povo as escrituras ouvidadas e indecifráveis. Dificilmente poderíamos pôr em dúvida o fato de que a interpretação de Esdras do que estava escrito fosse literal. Então, aqui ele vai falar o seguinte, que tem uma interpretação judaica do Antigo Testamento. Vamos ver como que os judeus interpretam a questão do Antigo Testamento. Vamos lá. Essa mesma interpretação literal foi característica marcante da interpretação do Antigo Testamento, ao rejeitar o método estritamente literal de interpretação. Jerônimo chama a interpretação literal de judaica, dando a entender que facilmente pode tornar-se herética e repetidas vezes afirma se ela inferior à espiritual. Aparentemente, na opinião de Jerônimo, o método literal e a interpretação judaica eram sinônimos. Ou seja, isso é importante você também compreender. Está havendo ali no meio da Igreja Gentia esse afã de querer se afastar do judaísmo. Eles querem se afastar do judaísmo porque tudo, e não são todos os cristãos ou bispos que pensavam assim, mas tudo que lembrasse, tudo que lembrasse o judaísmo, eles se afastavam, queriam se afastar. E aí, como os judeus tinham uma interpretação literal, então eles queriam se afastar dessa interpretação literal. Por quê? Porque os judeus interpretam literal. Entendeu? Então, essa era a jogada. Não eram todos os cristãos do primeiro século, segundo século, que pensavam assim. Isso começou a vir mais na frente. Certo? Então, não foi por uma questão bíblica. Bíblica foi uma questão de até antissemitismo por causa dos judeus que interpretam literalmente. Essa escola literária persistiu por um século, inclusive nas igrejas gentílicas, mas o sentimento anti-judaico foi crescendo de tal maneira que todo aquele que interpretava literalmente era considerado uma interpretação judaica. Não, é literal? Ah, não, essa interpretação é judaica. Não, é a interpretação é judaica. Trouxe literalismo para a interpretação, havia essa perseguição aos que interpretavam assim, o chamando de judeus. Olha aí que coisa. Como você lê aqui, interpretação método literal e interpretação judaica eram sinônimos. O rabinismo exerceu tamanho domínio sobre a nação judaica, dada a união das autoridades sacerdotais e real numa única linhagem. O método empregado pelo rabinismo dos escribas não era alegórico, mas o método literal, que em seu literalismo esvaziava a lei de todos os seus requisitos espirituais. Embora levasse a conclusões falsas, isso não era culpa do método literal. Então, por exemplo, ainda que ele tivesse uma interpretação literal, mas essa interpretação literal fosse errada, a culpa não era do literalismo, a culpa era daquele que interpretou errado a parte literal. Entendeu? Ou seja, ele interpretou errado, mas não é o método literal que é errado, é a interpretação dele que está errada. ele fez uma interpretação errada da coisa ali. Por exemplo, ele levou sobre si as nossas dores, ele está interpretando literal. Mas qual é a interpretação que eles dão? É Israel. Não, é Israel está levando sobre ela as dores, por perseguições, né? Está interpretando literal, mas interpretou errado, porque a literalidade está em Jesus. Percebeu? É isso que está querendo dizer aqui. Embora levasse a conclusões falsas, isso não era culpa do método literal, mas da aplicação errada do método, pela exclusão de qualquer outra coisa que não fosse a letra nua do que estava escrito. É o que eu sempre falo nas aulas, para todo mundo, gente, não fique lendo apenas a letra crua, nua do texto. O exercício do mestre, daquele que quer ensinar, daquele que quer estar ensinando a palavra, ministrando a palavra, ele precisa estar observando todos os campos. Ele precisa estar observando todas as opções, ter uma mente macro do que está acontecendo na palavra, olhar o texto, o contexto, o texto de antes, o texto de depois, eliminar o máximo de objeções possíveis antes de sair ensinando. Porque se ele tem um certo tipo de entendimento e ele não faz essa revisão toda para cima, para baixo, para o lado, para o meio, o que acontece? Ele deixou de enxergar um monte de coisa e já foi falando, e já foi ensinando, só que tem várias pontas soltas do outro lado. Várias pontas soltas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que rever tudo. Por quê? Porque ele passou a ensinar pela letra nua. Pela letra nua. Então é muito importante a gente olhar todos os campos para que, pelo menos, você elimine o máximo de objeções possíveis. Se ficar alguma coisa que você não observou, vai ser uma ou duas. E isso pode ser ajustado. Agora, quando você vai ensinar sem ter todas as outras objeções já acertadas, aí é complicado. se a pessoa não tiver aquela humildade de voltar atrás, aí ela vai ficar ensinando isso daí até, sabe, deu-lhe dar conta. O mestre precisa meditar nas coisas que contradizem. Exatamente. Ele precisa meditar na contradição. Eu sou um tipo de cara que olho sempre a contradição. Por isso que tem gente que às vezes fica assim meio chateado comigo porque ele fala assim mas isso aqui é diferente do que eu falei, não sei o quê. Pois é, mas o que você falou eu já meditei. O que você falou eu já meditei e vi que não bate. Tem coisas novas que eu tenho que meditar. E às vezes a gente fala isso parece que é um tom de orgulhoso, de um presunçoso. de uma pessoa que não quer ouvir ninguém. Não é, irmão. Não é isso. É porque existe campos de estudo que você se especializa, entendeu? Isso é normal. Isso acontece. Existem campos de estudo que você se especializa. Eu não sei tudo da Bíblia. Existe parte da Bíblia que eu não sei. Que eu preciso estudar. Que eu preciso me aprofundar. Mas existem alguns campos da Bíblia em que você se especializa. Porque se você não se especializa naquela área ali como é que você vai querer ser um professor? Para você ser um professor você tem que se especializar naquela área ali. E o que acontece é que está surgindo vários professores que não se especializam naquela área. Pelo menos naquela área que ele ensina. E aí é que começa a vir os amadores. Que é um problema sério. então a gente precisa se especializar na área primeiro para depois querer começar a ensinar. Porque se não o que vai acontecer é que vai começar como a mente não está treinada ela começa bem mas dá um mole aqui começa bem aqui mas dá outro mole ali aí é um problema sério. E mais importante né? O mestre ele nunca está sozinho. O mestre ele está sempre rodeado de outros mestres para um auxiliar o outro. Um vigiar o outro. O problema é quando o camarada anda sozinho ali é o mundo é o fantástico mundo de Bob é só as coisas que acontecem na cabeça dele e não tem ninguém ali para poder auxiliar para corrigir para poder modificar a parada. Então ó Briggs depois de resumir as treze regras que governa a interpretação rabínica diz algumas das regras são excelentes e tendem vista a lógica prática da época não podem ser questionadas o defeito da exegese rabínica não está tanto nas regras quanto em sua aplicação embora não seja difícil descobrir falácias tácitas naquelas embora não ofereça proteção suficiente contra deslizes de argumentos. O que ele está dizendo é o seguinte existe uma regra ali na na hermenêutica dos rabinos por exemplo tem uma regra que é uma regra de três né? Que ele tem a interpretação básica uma interpretação intermediária e uma interpretação mais profunda né? Então você tem aquele básico aquele texto básico ali que você lê e isso te edifica tem intermediário que você consegue ter mais revelações e ter o aprofundado o nível mais o nível mais profundo do texto né? Então o problema ali não é muito isso né? Mas é que isso não gera uma proteção suficiente contra deslizes por quê? Porque eles ainda não estão acreditando que Jesus é o Messias então ou seja ainda que o método seja literal né? A aplicação né? E as tradições está ali recheado no seu método de interpretar então acaba também não tendo uma proteção suficiente devemos concluir a despeito de todas as palácias do rabinismo judaico que os judeus seguiam o método literal de interpretação tá? Quando ele fala falácias aqui ele está se referindo às as vãs filosofias às vãs tradições aquilo que medifica aquilo que é textos de pensamentos tem o mesmo peso do que as sagradas escrituras tradições tem o mesmo peso do que as sagradas escrituras né? E isso aí é um problema quando você tem a sagrada escritura e você tem uma tradição que eles equiparam no mesmo pé tá? Então ó o literalismo da época de Cristo o literalismo entre os judeus o método dominante de interpretação entre os judeus na época de Cristo certamente era o literal Rony Rony apresenta assim a cristão a interpretação alegórica das escrituras não pode ser historicamente provada com a que prevalecia entre os judeus a partir do cativeiro babilônico tampouco se pode provar que tenha sido comum entre os judeus na época de Cristo e de seus apóstolos isso está claro né? A gente tem ali os documentos da igreja primitiva a gente sabe que realmente eles não interpretavam de modo alegórico né? Embora o Sinédrio os ouvintes de Jesus muitas vezes reconhecem no Antigo Testamento jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica mesmo José jamais recorre a ela isso está claro lembra você se lembra quando a gente fala da aula dos muros dos mortos e aí tem lá Lucas capítulo 19 19 não acho que é 16 que vai falar sobre o Rick e o Lázaro o que que José vai falar? Vai interpretar de modo literal tá? Então José interpreta de modo literal né? A interpreta não ele está dando uma uma explicação de como os cristãos criam naquele texto e ele está indo criando dessa forma também ele está mostrando como que os cristãos criam naquele texto do Rick e do Lázaro de forma literal né? Não interpretam de uma de uma forma alegórica e nem tem nem viu como se fosse uma parábola tá? Ó jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica mesmo José jamais recorre a ela os judeus platônicos do Egito atenção aqui ó isso aqui é importante ó os judeus platônicos do Egito porque judeus platônicos do Egito judeus que foram para a diáspora tá? judeus que através de filon né? começaram uma interpretação filo né? começaram uma interpretação né? alegórica aí tem influência egípcia tem influência grega tem várias influências filosóficas tá? então ó os judeus platônicos de Platão do Egito começaram no primeiro século uma em em imitação aos gregos pagãos a interpretar o antigo testamento alegoricamente né? então isso tem início gente isso tem data de início tá? não é uma coisa que começa comigo não é uma coisa que começa na na igreja da reforma um dos erros da igreja da reforma tá? é justamente pegar a interpretação alegórica e colocar bandeira que tá reformando alguma coisa não tá reformando nada é mais do mesmo porque a igreja católica também interpreta de forma alegórica certo? então no tocante à escatologia a igreja da reforma ela pecou e muito nisso aí na questão de salvação pela fé avivamento né? ok mas no tocante à escatologia a igreja da reforma basicamente não tem uma autoridade sobre isso por quê? porque os primeiros reformadores né? criam como aprenderam da igreja católica tá? vamos lá no primeiro século em imitação aos gregos pagãos a interpretar o antigo testamento anegoricamente filo de Alexandria né? filo de Alexandria destacou-se entre os judeus que praticavam esse método ele o defende como algo novo e até então desconhecido e por essa razão contestado por outros judeus Jesus nunca esteve portanto numa situação em que fosse obrigado a adaptar ser um costume dominante de interpretar alegoricamente as escrituras está claro isso você veja por exemplo quando Jesus ele vai falar de tomar né? da ceia que não tem problema nenhum você falar santa ceia porque a ceia para os santos é santa mesmo tá? ele vai que fala assim ó eu não tomarei do suco né? desta vide né? desta vide aqui de qual vide? do vide daquela terra né? do vinho daquela terra ou seja literalmente Jesus não fica interpretando as coisas alegoricamente certo? então ó tal método não era usado na época entre os judeus certamente não entre os judeus da palestina onde Jesus viveu e ensinou aí você vai perguntar mas não tem nada nada que Jesus fala que é simbólico? tem mas aí isso é explícito isso é uma coisa explícita por exemplo aquele que é melhor você tirar um olho arrancar o olho e entrar no reino sem o olho isso aí é explícito tá? tá na cara que isso tem a ver com uma expressão dialética uma expressão dialética daquela época tá? aí sim né? é uma coisa explícita demais tá bom? ó os amilinaristas de nossos dias estão essencialmente de acordo com essa posição Casey Casey né? defensor ardoroso do amilinarismo reconhece olha o que ele vai colocar aqui ó sem dúvida os antigos profetas hebreus anunciaram o advento de um dia terrível do senhor em que a velha ordem de coisas passaria subitamente profetas posteriores predisseram um dia de restauração para os exilados em que toda natureza seria milagrosamente modificada e um reino davídico ideal seria estabelecido os visionários de épocas seguintes retrataram a vinda de um reino divino verdadeiramente celestial no qual os fiéis participariam das bênçãos milenários os primeiros cristãos esperavam em breve contemplar a Cristo voltando entre as nuvens assim como o tinha visto subir aos céus literalmente no que diz respeito a esse tipo de imagem o milenarismo ou seja o milênio literal pode de forma bem justa alegar ser bíblico inquestionavelmente certos escritores bíblicos esperavam um fim catastrófico para o mundo retrataram os dias angustiosos que viriam imediatamente antes da catástrofe final proclamaram o retorno visível do Cristo celestial e aguardaram ansiosamente a revelação da nova Jerusalém entenderam? então até os próprios estudantes milenaristas eles acreditavam né que a interpretação simbólica ela não fazia parte do escopo da fé dos primeiros cristãos tá Miguel tá perguntando aqui foi por causa da diáspora que se fundou a biblioteca de Alexandria não não foi por causa da diáspora ali era o centro é do conhecimento até então na Alexandria os judeus só foram pra lá mas a biblioteca já existia tá é vamos lá deixa eu ver aqui deixa eu correr um pouquinho aqui pra frente porque senão vai ficar muito maçante aqui a live deixa eu ver aqui olha só o literalismo entre os apóstolos esse era o método empregado pelos apóstolos Farrar afirma a melhor teoria judaica purificada no cristianismo toma literalmente os ensinos da velha dispensação mas vê neles como Paulo a sombra e o germe de desenvolvimentos futuros a alegoria embora usada uma vez por Paulo a título de ilustração passageira aquele texto de H se lembra de H e de Sara passageira é desconhecida de outros apóstolos e jamais sancionada por Cristo tá então naquela única passagem inclusive o Paulo escreve isso alegoricamente se interpreta né por quê porque ele tá vendo ali H Sinai e Sara a Jerusalém celestial tá mas isso não tira né em nada um Sinai físico não existia um Sinai físico existiu né e não existe mais Jerusalém celestial literal existe né então ele tá fazendo uma aplicação daquela sombra pra algo que é real mas que ele está interpretando alegoricamente entendeu é só isso o célebre estudioso Gildrestoni Gildrestoni né escreveu em confirmação somos levados a concluir que havia um método uniforme comumente aceito por todos os escritores do novo testamento na interpretação e na aplicação das escrituras judaicas é como se todos tivessem frequentado da mesma escola e estudando com um único professor teriam frequentado a escola rabínica ele pergunta seria para com Gamaliel ou Rilel ou qualquer outro líder rabínico que estavam em dívida todo conhecimento que se pode obter quanto ao modo de ensino vigente na época nega claramente essa hipótese o Senhor Jesus Cristo e nenhum outro foi a fonte original do método nesse sentido como em vários outros ele tinha vindo como luz para o mundo o que ele está querendo dizer aqui quem ensinou o método literal para eles foi Gamaliel foi Rilel foi algum outro líder rabínico que ensinou não foi o próprio Jesus que trouxe a hermenêutica foi o próprio Jesus que pelo espírito ensinou como se deveria interpretar e é interessante essa fala aqui de Jules Dreston porque se você for ler o livro de Irineu de Leão ele vai falar a mesmíssima coisa e nós lemos isso na aula de terça-feira mesmo a igreja espalhada por todo mundo ensina da mesma forma da mesma forma né ela crê ela pensa como se morasse todos debaixo de um só teto de uma só casa e possuísse um só pastor ainda assim espalhada pelo mundo ela prega e ensina né um uniformemente como se tivesse uma só boca é assim que ele fala então a igreja primitiva ela pensava principalmente da parte escatológica da mesma forma literalmente quem ensinou Irineu Policarpo quem foi Policarpo discípulo do apóstolo João quem foi João discípulo de Jesus né Briggs por mais liberal que fosse reconheceu que Jesus não usava os métodos de sua época nem seguia as falácias de sua geração e diz os apóstolos e seus discípulos no novo testamento usam os métodos do senhor Jesus e não os dos homens de seu tempo os autores do novo testamento divergiam entre si nas tendências de seu pensamento em todos eles os métodos do senhor Jesus predominavam sobre os outros métodos e os enobreciam tá então qual foi o método de Jesus Jesus gente ele era da escola farisaica tá então não é que ele era um vamos entender essa expressão fariseu tá fariseu hoje tem uma palavra pejorativa ruim certo mas naquela época por exemplo Nicodemus era um fariseu mas era um homem sincero fariseu era uma escola rabínica e ali tinha pessoas hipócritas e ali tinha pessoas sinceras tá quando Jesus ele aparece e ele é reconhecido como mestre literal por que que eu digo literal se eu vou pegar a escola dos saduceus por exemplo eles não criam na ressurreição e Jesus cria na ressurreição né e ele é chamado de mestre por que que ele é chamado de mestre porque ele frequentava a escola rabínica ele ia lá nas sinagogas ele tinha essa autonomia e usava vestes sacerdotais de mestre usava vestes de mestres de mestre então ele era reconhecido e respeitado por causa disso tá e o método de interpretação dele era literal correto porque a escola farisaica era uma escola literal por isso Jesus fala faça tudo que eles ensinam mas não façam nada que eles fazem né Jesus de uma certa forma concordava com alguns ensinos ali da escola farisaica o pai nosso é o que isso tem a ver com uma oração que os fariseus já faziam na época Jesus ele traz isso né pro ensino dele né um estilo de culto que você vê Paulo ensinando vem da escola dos fariseus é o peixe né tem gente que diz que é o peixe é o sinal do cristianismo porque Jesus falou que era pra pescar os peixes não né aquilo ali tem a ver com Jonas tanto é que os peixes eles ficavam onde? nas tumbas porque eles acreditavam que como um bom fariseu né acreditava na ressurreição eles acreditavam que que um dia a pessoa iria sair né do túmulo né do Hades do Sheol assim como Jonas saiu também do peixe por isso o símbolo do peixe representa a ressurreição que mais tarde foi reinterpretado para almas ganhar almas tá então tudo isso é da escola dos fariseus literais da onde Jesus vem ensina dessa forma para os discípulos né e os discípulos repassam para a igreja primitiva né a interpretação literal das coisas tá bom deixa eu ver aqui é como que houve né a ascensão da alegorização né uma imensidão de dificuldade cercava os escritores dos primeiros séculos não possuíam um cânon claramente definido eles não tinham um cânon claramente definido de fato era chamado de a memória dos apóstolos tá eles tinham ali os quatro evangelhos né eles criam os quatro evangelhos mas você não tinha ali 27 livros que eles poderiam chamar de bíblia né eles tinham as cartas tinham os escritos é consideravam legítimos inspirados mas não tinha um cânon definido ali certo então olha só seja do antigo seja do novo testamento dependiam de uma tradução deficiente das escrituras conheciam apenas as regras de interpretação impostas pelas escolas rabínicas e assim tiveram de libertar-se da aplicação errônea do princípio literal de interpretação além disso estavam cercados de paganismo pelo judaísmo e poeresias de toda sorte do meio desse labirinto surgiram três escolas exegéticas distintas do período patrístico posterior quais são as escolas os pais do terceiro século em diante podem ser divididos em três escolas exegéticas das escolas tais escolas são a literal e realista representada predominantemente por tertuliano a alegórica da qual origem é o expoente máximo e a histórica gramatical cleforeceu principalmente na cidade de antioquia e da qual Teodoro de Mopi Suecia foi o líder reconhecido ao remontar as origens da escola alegórica farrá leva-nos até Aristóbulo a respeito de quem escreve que sua obra foi de grande importância para a história da interpretação ele é um dos precursores a quem Filo recorreu ainda que sem o identificar e é o primeiro a enunciar duas teses que visavam alcançar ampla aceitação e a produzir muitas conclusões falsas na esfera da exegese tá vamos andar um pouquinho aqui paz aí Pedrão tá na área aí Pedro seja bem-vindo cara né estamos aqui falando da história da interpretação tá eu sei que às vezes é um pouco maçante estudar isso daqui pô estudar a história da interpretação cara né que doideira mas você tem que saber você tem que saber que quando a gente tá estudando uma interpretação literal do texto isso daí tem né uma um viés antigo certo ó o Pedro tá lembrando aqui botei aqui no lembrete aqui tá Pedro tá passando aqui embaixo ó mas vamos lembrar ó cadê aqui café café com Cristo na casa dele no dia 23 de abril já tá chegando daqui a 13 dias vamos ter o café com Cristo lá na casa do irmão Pedro vamos tá lá vai ser uma bênção beleza então dia 23 de abril daqui a 13 dias aí vamos ter o nosso café com Cristo lá certo gente daqui a pouco a gente vai tá voltando lá pro Rio a gente vai voltar aquela série de estudos do tempo de Ezequiel hein vai ficar muito bom olha aí ó mas vocês estão dizendo que o tempo de Ezequiel não é simbólico aqui dele é simbólico olha aí ó tá vendo aí ó a história da interpretação a história da interpretação tá aí né quando a gente fala que a não é apenas uma questão de eu interpretar diferente olha quanta informação tô trazendo aqui porque que e como que porque e como que a mudança da interpretação né é literal para simbólico ela se deu já lá no início dos séculos né vamos lá vamos é orar pra que ele apareça lá né querido o Rafael Bittercourt apareça lá no no café com Cristo vai ser bênção vai ser muita bênção a gente ter o café com Cristo com ele lá vamos trocar altas ideias né altas altas ideias botou catuí em São Paulo né Fernanda a gente vai ter vai aparecer aqui agora daqui a pouquinho aparece aí a data do café com Cristo lá em São Paulo em Guarulhos tá então tá passando as datas aí né as datas né e aí você olha e caso você queira que seja feito um café com Cristo na sua cidade se organiza né chama os irmãos e aí a gente vai lá né sem nenhum problema beleza então você observa o seguinte ó a filosofia grega era a mesma coisa que a filosofia de Moisés isso aí para para filo para filo tá para filo então você veja que quando ele começa a interpretar as profecias ele entende que pode interpretar alegoricamente por quê? porque a interpretação dele está de acordo com a de Moisés Moisés interpretava tudo alegoricamente tá e o objetivo de filo era demonstrar e ilustrar essa harmonia entre a religião judaica e a filosofia clássica aí é um problema sério ele vai querer realmente mostrar que a filosofia grega é a melhor forma de interpretar as escrituras gente quando você vê nego é é interpretando um reino milenar por exemplo de uma forma alegórica está claro que ele está usando filosofia grega porque essa era a filosofia adotada por filo e agostinho ele usa da interpretação da escola de Alexandria pra fundamentar toda a escatologia da igreja católica e aí nego pega essa interpretação né não é nossa interpretação é essa nossa interpretação é essa aqui né então tome cuidado com isso e e se firme no que a gente está ensinando aqui atenção pra isso atenção pra isso ó olha aqui ó essa foi a elevada missão a qual ele se sentia chamado propósito pela qual expôs as leis dos hebreus na linguagem secular da cultura e da filosofia ah então você está dizendo que tudo que está em apocalipse não tem nada ali alegórico gente claro que tem por exemplo vi uma mulher sentada sobre muitas águas então quer dizer que eu vou lá no oceano pacífico na grande tribulação vou ver uma mulher sentada lá muitas águas lá não na leitura do texto você sabe identificar quando é alegórico quando não é na leitura do texto você consegue ver isso daí porque a bíblia por si só se explica a bíblia mesmo fala que aquelas águas são nações e está sobre sete colinas a bíblia mesmo fala quem são as colinas as sete colinas são sete reis então a gente vê clarissimamente quando a interpretação ela é alegórica e quando a interpretação ela é literal porque que eu acredito então que o reino milenar ele é literal porque você olha pro antigo testamento e você vê ali profecias que só o único lugar que ela se encaixa na bíblia é naquele espaço de tempo onde o diabo está preso que aí a longevidade volta novamente que aí o homem passa a dominar os animais novamente que você vê profecias de casas sendo construídas de pessoas pescando num antigo mar morto que deixou de ser mar morto quando você olha pra essas profecias aí você fala qual o lugar que você vai encaixar isso porque isso nunca aconteceu na história e se não tem reino milenar é o que que sobra é Jesus vem e está todo mundo glorificado mas tem bebê tem pessoas morrendo completando a sua idade de velhice não é? aonde é que se encaixa isso? o único lugar que eu enxergo na bíblia que consegue encaixar é no reino milenar que é o sétimo dia percebe? e aí a gente vê todas as outras profecias do antigo testamento conversando entre si e as peças se encaixando e aí você vai olhar para a mensagem da igreja primitiva toda a igreja primitiva elas criam desta mesma forma um reino milenar literal que é o que a gente ensina no seminário que é o que nós ensinamos aqui no canal é a nossa escola a escola antioquena e também isso é ensinado pelos apóstolos certo? o Juan deu uma um exemplo aqui mulher com asas de águia está vendo aí como é que vai ter uma mulher com asas de águia só se for um grupo musical asas de águia sim, a milenismo é baseada na filosofia vários padres se inspiravam na filosofia grega para interpretar a bíblia e o próprio Deus Agostinho era extremamente apegado à filosofia sim ele por um momento chegou a crer no reino milenar literal mas depois ele voltou atrás vamos ver aqui uma outra coisa interessante que aí depois você lê lá nessa apostilha que eu disponibilizei nos grupos deixa eu ver aqui vai falar de Agostinho vamos ler um pouquinho aqui de Agostinho só para a gente não passar batido a exegese de Agostinho é marcada pelos mais gritantes defeitos ele demonstrou a regra de que a bíblia precisava ser interpretada tendo em vista a ortodoxia eclesiástica e nenhuma expressão bíblica poderia estar em desacordo com alguma outra de posse da antiga regra filônica e rabínica filônica de filo repetida por tantas gerações de que qualquer coisa das escrituras que parece heterotodoxa ou imoral precisava ser interpretada misticamente ou seja olha que interessante eu estava num debate esses dias com um rapaz que ele pegou aquele texto de Zé que fala assim é e não haverá mais criança que morra com 100 anos e velhos que complete os seus dias aí ele quis trazer uma interpretação alegórica desse texto filosófica desse texto fazendo uma aplicação baseada no que Jesus falou então olha como é que se interpreta textos soltos da bíblia ele vai dizer o seguinte olha só primeiro temos que atentar para o que Jesus falou que na ressurreição não se casa e nem dão em casamento serão como anjos logo quando o reino de Deus vier todo mundo será como anjo bom só aí ele já matou as nações esse texto não se refere a toda a humanidade o texto se refere às nações porque entra nações no reino milenar e os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados logo quem é transformado né é os que são de Cristo é o corpo de Cristo é a igreja e as nações não certo aí ele vai pegar aquele texto diz aí vai dizer olha não haverá criança que morra com 100 anos e nem velhos que cumpram né os seus dias aí sabe o que está querendo dizer se diz que não haverá é porque não vai ter né se não olha como é que o camarada interpreta se diz que não haverá é porque não vai ter né aí eu perguntei bom se essa interpretação está correta porque hoje tem né hoje você vê uma pessoa com selos de idade né como uma criança ainda né e todos os velhos cumprem os seus anos né ninguém morre com 30 anos com 40 anos né com 50 anos né então se essa interpretação está correta significa que hoje isso acontece né então o que o texto está dizendo é o seguinte não haverá é no sentido de que as pessoas que chegaram aos 100 anos não vão morrer com essa idade não acontecerá isso elas continuarão vivendo é isso que o texto está dizendo mas o que que faz traz uma interpretação alegórica do texto uma interpretação filosófica do texto e ainda baseado num texto solto né de Jesus que ele não está se referindo às nações que entram no reino milenar mas tanto é que ele fala na ressurreição na ressurreição está falando ali claro que da primeira ressurreição se refere a os que são de Cristo né aos que fazem parte do corpo de Cristo certo então é exatamente isso que acontece olha só Agostinho introduziu confusão em seu dogma de inspiração sobrenatural das escrituras ao admitir que havia muitas passagens escritas pelo Espírito Santo objetáveis quando tomadas em seu sentido evidente ele também abriu as portas para imaginação arbitrária então o que é uma imaginação arbitrária gente para para pensar se você querer interpretar as coisas alegoricamente você pode trazer a interpretação que você quiser você foge da regra da interpretação você interpreta o que você quiser é alegórico o que significa a criança colocar a mão numa áspide significa ali que quando eu estiver dentro da igreja eu vou poder estar perto de um irmão e esse irmão que é uma cobra não vai me picar porque o senhor vai me proteger é a imaginação arbitrária eu deduzo o que eu quero eu penso o que eu quero eu interpreto o que eu quero abre porta para a imaginação arbitrária eu olho para o texto e vejo o que eu quero ver e não o que o texto está ensinando isto é uma interpretação filosófica isto é uma interpretação de um pensamento grego então a gente precisa voltar para as originalidades da interpretação para as origens da bíblia para que a gente não entre né nesse achismo de que eu acho que é isso daqui você já viu quer ver um exemplo bem claro sobre isso é aquela imagem dos querubins toda hora surge um desenho diferente é a imaginação arbitrária pode cada um imaginar do jeito que quer né cada um fazer um desenho que ele quiser fazer por quê? porque a bíblia não fala né como que como que era de fato dá uma uma pincelada mais ou menos olhos a mão o braço coberto de olhos né quatro cabeças né e por aí vai mas a bíblia ninguém viu para poder dizer que é assim ninguém viu e aí cada um vai desenhando do jeito que é a sua imaginação um outro exemplo bem clássico que eu gosto de citar também é de um desenho de um quadro é esqueci agora o nome do rapaz que fez esse quadro né é é o mesmo que desenhou o quadro daquela medusa né é o mesmo camarada e aí ele ele desenhou o quadro de Paulo caindo do cavalo olha isso a imaginação dele o que ele imaginou né eu acho que Paulo estava lá andando em cima de um cavalo né e aí Pocotó 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 veio a luz e ele caiu né e fez assim caiu do cavalo essa interpretação dele essa achologia dele o que que levou levou a todo mundo achar que Paulo caiu do cavalo daí se tem até um ditado né caiu do cavalo então olha aonde a imaginação chega chega a imaginação chega a uma suposta verdade que é aceita por alguns que chega a passar a ser uma tradição que leva a doutrina e a pregação de púlpito mas em nenhum momento na bíblia diz que Paulo caiu do cavalo diz que ele caiu mas ele estava chegando a damasco mas caiu ele poderia estar andando né ele poderia estar sendo carregado de uma carroça ele poderia estar em um monte de coisa mas na imaginação do autor né de que desenhou ele a queda é o que é uma imaginação arbitrária e aí a gente traz essa imaginação arbitrária para a leitura do texto a gente lê o texto e começa a imaginar um monte de coisa quem faz muito isso são o que são os liberais quer ver uma interpretação imaginária arbitrária a gente vai interpretar assim que Jesus curou o cego na beira da estrada ah não ali a cura do cego é que ele abriu os olhos espirituais do cego não houve uma cura de fato a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição literal é porque Jesus ressuscitou no coração dos apóstolos tem gente que acredita nisso eu fiz faculdade com um pastor que acreditava exatamente dessa forma pastor então ele era liberal amava o Butchman um dos expoentes do liberalismo então essa interpretação é perigosíssima a interpretação alegórica é a mais perigosa que tem porque fica tudo ao seu critério é você que dita as regras e na medida que você edita as regras você pode fazer a lambança com a Bíblia do jeito que você quiser aí você pode pegar por exemplo Zacarias 14 onde fala de guerra onde fala de tabernáculo e começar a interpretar espiritualmente não porque essa festa dos tabernáculos aqui significa Deus habitando no coração dos homens e agora eu me achego até a Jerusalém Celestial através do Espírito e eu começo a adorar o Senhor não somente de ano em ano mas de ano em ano implica a minha vida toda olha aí olha a bobagem que sai por causa de uma imaginação arbitrária que todo mundo pode interpretar do jeito que quer achar do jeito que quer ler do jeito que quer eu respeito mas está errado está super errado bom olha a que ponto Agostinho chegou então olha só quando o princípio da alegoria é aceito quando começamos a demonstrar que passagens e livros inteiros da escritura dizem algo que não querem dizer o leitor é entregue de mãos amarradas olha aí o leitor é entregue de mãos amarradas ao capricho do intérprete então o texto está dizendo uma coisa e o intérprete está dizendo outra aquele que perseverar até o fim será salvo não o salvo persevera até o fim assinado calvino mas não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo que aquele que persevera é que é é que será salvo futuro o que perseverar será salvo mas aí inverte ou seja o leitor está entregue de mãos amarradas aos caprichos do intérprete nenhuma alma pode ser perdida pelo que Deus escolheu por quê? porque senão Deus perde a batalha engraçadinho né? então se alguém se apostatar da fé a culpa é de Deus então ninguém vai se apostatar da fé porque senão Deus perde pro diabo o que é isso? imaginação arbitrária porque Jesus nunca falou isso Jesus nunca ensinou isso que se alguém se apostatar é porque Deus perdeu a batalha pro diabo ou seja o que está estudando com essa pessoa está de mãos amarradas por quê? não tem o que fazer o camarada que estuda ele geralmente a maioria em 90% dos cristãos não confere as escrituras só vai lá pra ouvir aprende e não faz os contrapontos fazer o contraponto é importante gente você olhar as contradições do que você você acredita é importante eu fiz curso de defesa da fé de apologia da fé justamente para aprender a como eu ver os meus erros porque quando eu começo a ensinar você pode ter certeza que eu já meditei bastante nisso né que eu já olhei muito já olhei a frente olhei atrás olhei pro lado corri pra trás fui pro outro lado né e ainda assim pode escapar uma coisa ou outra foi o que eu falei no início da live né então olha só continuando né ele não pode estar seguro de coisa alguma exceto do que lhe for ditado pela igreja isso acontece demais ela tem a vontade de chorar quando seria um negócio desse ele não pode estar seguro de coisa alguma exceto do que lhe for ditado pela igreja e todas as eras a autoridade da igreja tem sido falsamente reivindicada pela presunçosa tirania das falsas opiniões dominantes então por exemplo é quando a gente estuda a palavra em hipótese alguma eu posso chegar pra você e dizer né ó se você não crê como eu você é uma aposta você tá errado eu fico olha é muito chateado quando por exemplo você começa a ensinar uma coisa que a pessoa não concorda ela já começa a taxar você como herege como ah você errou nessa ah será vamos estudar né então assim a pessoa parece que se não crer como ela ela começa a mostrar o seu poder tirânico que tem que ser exatamente como aquele ser dominante pensa então o que que isso eu já já fui treinado nisso sem identificar isso muito bem sem identificar isso muito bem né por quê porque eu fui de uma de uma igreja né aonde você via esse essa espécie de 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 líder dominante então de longe já vejo isso quando tem alguém que não pensa como você ele quer tolir a sua voz né e já quer taxar o seu caráter por causa disso né então o que que nós fazemos aqui ninguém está proibido de pensar diferente cara não vai pensar também tão diferente né pelo amor de deus aí eu creio que Jesus é um ser criado nem tudo a gente vai aceitar existem pensamentos diferentes mas existem coisas que prevaricam a doutrina né o prevaricar a doutrina aí a gente não aceita de fato eu não aceito de fato tá então e nem também pessoas que podem até ensinar a verdade mas vivem na hipocrisia do caráter isso aí pra mim também eu não dou colher de chá tá então olha só a pessoa pensar diferente não há problema a gente tem dois grupos ali onde tem pessoas que pensam diferente grupos ali no whatsapp mas eu tenho um grupo no whatsapp que é que são pessoas que fazem parte da equipe do trabalho porém o que a gente pede é o que que eles no mínimo pensam como nós pensem como nós no mínimo precisa ser 100% mas no essencial no que é importante da visão do reino isso é totalmente antagônico ao ao ser tirânico por quê? porque uma coisa é você ter comunhão com pessoas que pensam diferente que é bem pouco também graças a Deus a diferença uma outra coisa é você impor aquilo que você acredita que é o que muitas pessoas não entendem isso quando você tem pessoas que querem trabalhar com você essas pessoas tem que estar amarradinha com você mas ninguém é obrigado a trabalhar comigo mas não é porque o outro grupo não pensa exatamente como você que elas também não estão proibidas de andar comigo uma coisa é andar na comunhão outra coisa é fazer parte da equipe de trabalho e aí as igrejas dominantes elas misturam isso elas querem que todo mundo que esteja ali né estejam concisa naquele pensamento por outro lado tem outras igrejas que também não estão nem aí pra nada né aí é o outro extremo né qual é esse outro extremo você pode pensar do jeito que você quiser o importante é amar Jesus esse daí também é um grande problema porque aí você abre porta pra quê pra que venham várias pessoas trazer um monte de de doutrinas erradas ali dentro e aí você perde o controle né por quê tanto faz o importante é amar Jesus então tem que ter esse equilíbrio não é nem oito nem oitenta não é todo mundo pensando igual a você pra pelo menos andar contigo mas também não é abrir a porteira pra todo mundo pensar diferente senão daí vira quase que o ecumenismo né um monte de gente pensando diferente o importante é amar Jesus né então olha só nos dias de Justino Marte e de Orígenes os crentes foram impelidos a aceitar a alegoria por uma necessidade imperiosa tirânica de imperador era o único meio conhecido para enfrentar o choque que arrancara o evangelho das marras do judaísmo ah você é literalista ah isso aí isso é judaico ah você tá voltando pro judaísmo né lembra que eu falei no início da live eles a utilizaram para derrotar o literalismo tosco das heresias fanáticas ou para conciliar os ensinos filosóficos com as verdades do evangelho nos dias de Agostinho todavia o método deixa eu subir aqui o método havia-se degenerado transformando-se em mero método artístico de demonstrar engenhosidade de apoiar o eclesiatismo tinha sido transformado no recurso de uma pérfida que preferia não admitir de uma ignorância que conseguia apreciar e de uma indolência que se recusava solucionar as verdadeiras dificuldades abundantemente encontradas no livro sagrado ponto o que que se ele escreve difícil pra caramba né o que que ele tá querendo dizer aqui ah vou interpretar o que ele tá querendo dizer aqui tá esse texto aqui tá muito difícil de explicar não 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 é possível que tenha um tempo literal no reino milenar não é possível não pode não pode porque isso vai contra tudo não pode não pode ah quer saber isso aqui é alegórico só pode ser alegórico né o que que é isso aqui ó vamos lá ó de uma ignorância que não conseguia apreciar e de uma indolência que se recusava a solucionar as verdadeiras dificuldades abundantemente encontradas no livro sagrado já que eu não tô encontrando resposta já que isso tá difícil de ser solucionado o que que eu vou dizer ah isso aqui é simbólico cara você dizer que é simbólico é a saída pela direita pra todas as questões da bíblia quando você simboliza o texto acabou resolveu o problema simbolizou né qual o problema que se tem no texto mas nenhum né então o que que tá dizendo é o seguinte toda a interpretação difícil que ele tinha né que era difícil de 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 se explicar de de coadunar de catetizar né de de solucionar o que que eles faziam ah então agora vamos interpretar isso aqui alegoricamente que aí se eu interpreto alegoricamente alegoricamente meu irmão você pode colocar em qualquer tempo da bíblia você pode colocar pra antes de cristo durante cristo depois de cristo é alegórico tanto faz né então quando eles se viam dentro de uma interpretação que eles não conseguiam compreender ou não aceitava o que tava escrito jogava pra galera ah isso aqui é alegórico não só pode ser alegórico não tem como não ser alegórico né é a mesma coisa que se faz com diversos tipos de textos na bíblia né reino milenar literal não não pode ah não pode ser alegórico mil é um período de tempo indeterminado que começa com Jesus e vai até onde der alegorizou né mas os problemas ainda estão ali pra ser resolvidos os textos ainda estão ali por exemplo esse rapazinho que eu citei é que ele não conseguia é é explicar os textos do antigo testamento ao dizer que o reino milenar era simbólico eu pedi pra ele ler Zacarias 14 e ele falou isso aqui é um mistério profundo que eu penso que é mal interpretado pela igreja mas qual é a sua interpretação eu não tenho ainda ah meu irmão paciência né um mistério na bíblia que ao ser interpretado pela igreja é interpretado de forma errada mas que eu também não tenho interpretação claro que ele não tem interpretação porque se ele interpretar do jeito que está escrito ali se ele crer no que está escrito isso vai contradizer a tudo que ele ensina ou seja se recusa a solucionar as verdadeiras dificuldades que estão no livro sagrado utilizando de ensinos filosóficos com as verdades do evangelho isso é alegorizar isso é alegorizar isso é simbolizar a escola alegórica pra mim né é uma das piores escolas que tem tem interpretações que são de demônios né como por exemplo eu não vou dizer que chega a ser de demônio tá o que Paulo fala da interpretação de demônios ele fala de comida e ele fala de casamento né que está lá em Timóteo tá agora eu posso dizer que a interpretação pré-tribulacionista ela é uma interpretação de homens tá porque tem interpretações de Deus de homens e de demônios são três né eu posso dizer que o pré-tribulacionismo é de homens não vou dizer que é de demônio mas é que é de homens tá é na minha visão por exemplo então vamos ver aqui ó o estudo acima deve deixar claro o fato de que o método alegórico não nasceu do estudo das escrituras mas de um desejo de unir a filosofia grega a palavra de Deus filosofar que é o que o pessoal mais gosta de fazer filosofar você vai começar com um calvinista é filosofia o tempo inteiro é filosofia em cima de filosofia né não surgiu de um desejo de apresentar as verdades da palavra mas da determinação de pervertê-las não foi filho da ortodoxia mas da heterotodoxia tá é Márcio Agostinho tinha sido bem sucedido em injetar um novo método de interpretação da cor de sanguínea da igreja né baseado no método origenista de perverter as escrituras havia quem naquela época ainda se apegasse ao método literal praticando no princípio praticado no princípio na escola de Antioquia havia homens que não seguiam o método introduzido pela escola de Alexandria isso aqui é uma frase que eu nunca mais me esqueci né desde o primeiro dia que eu li esse livro aqui em 98 um novo método de interpretação na corrente sanguínea da igreja né ou seja ele injetou um novo tipo sanguíneo de interpretação né da igreja então olha só a respeito de Teodoro e de João podemos dizer que avançaram em direção ao método científico de exegese à medida que viram claramente a necessidade de apurar o sentido original das escrituras para poder empregá-las com alguma valia o simples fato de terem mantido esse alvo em mente foi uma grande conquista fez com que seu trabalho se destacasse fortemente quando comparado ao da escola alexandrina a interpretação deles era extremamente simples e clara quando comparada de origens rejeitaram de todo método alegórico vamos continuar vendo aqui deixa eu ver aqui ah essa aqui é importante vou ler isso daqui a escola de Antioquinha tinha percepção mais profunda do verdadeiro método exegético do que qualquer escola que a precedeu ou sucedeu em mil anos seu sistema de interpretação bíblica aproximou-se mais do que qualquer outro que agora é adotado pelas igrejas reformadas em todo o mundo e se seus representantes não tivessem sido tão impiedosamente anatematizados pela língua irada ou seja lembra que os reformadores muitos deles tem uma ojeriza pelos pais da igreja pelos primeiros cristãos Calvino é um Calvino não gosta de ler Policarpo Irineu nem os reformadores são dados a eles os reformadores nem a reforma então nesta parte aí pecou ao meu ver porque a igreja não começa em 1517 a igreja começa no século primeiro e ali tem muitos bispos homens letrados de confiança de Deus grandes defensores da fé que também deixaram tratado do que eles creem mas como que eles creem era diferente do que os reformadores criam hoje você só vê bandeira da reforma você não vê nenhuma bandeira assim eu sou da igreja mitiva você não vê ninguém mas você vê sempre alguém dando ali um ar de eu sou da reforma é uma pena porque a reforma tem o seu valor mas a igreja não começa na reforma tem história para ser contada que a gente está resgatando lá de trás tá é bom pelas igrejas anametes 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 pela língua irada e esmagadas pela mão de ferro da chamada ortodoxia dominante o estudo de seus comentários e a adoção do seu sistema exegético poderiam ter salvado os comentários produzidos pela igreja de séculos de inutilidade e de erro já que eles estavam com a mão na massa eram eles que iriam ditar as normas da igreja eles tinham tudo para trazer de volta a reforma não apenas na igreja mas restaurar o que estava oculto pela igreja católica mas trouxeram umas verdades que a igreja católica não 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 cria mas também vieram ensinando muitas coisas que a igreja católica também ensinava tá então é se desvinculou em parte não se desvinculou em muita coisa a literalidade da interpretação pasmem né do reino milenar por exemplo ela só vem lá para o século XIX e ela é muito difundida por é pelos assembleanos tá Schofield por aí vai só que com isso também traz o pré-tribulacionismo quer dizer eles resgatam a literalidade do texto mas ao resgatar traz o pré-tribulacionismo né acertaram de uma maneira mas erraram de outra entendeu vamos lá deixa eu ver aqui na idade média mas eu quero pegar aqui deixa eu no período da reforma tem uma uma questão aqui bem interessante deixa eu botar aqui para baixo aqui de repente é muita coisa para poder se ler aqui deixa eu botar aqui ok Inácio não é por aqui que eu consigo ver os negócios lá deixa eu ver se é isso aqui eu passei batido e não não salvei aqui o negócio bom eu não achei aqui agora seria muito interessante eu achar essa parte aqui do texto eu não estou conseguindo achar muito interessante eu tinha que achar isso aqui para a gente poder fechar né essa parte aí e eu não estou conseguindo achar aqui agora é se eu ficar procurando aqui aí quer ver depois que eu paro de procurar eu acho depois que eu paro de procurar eu acho né mas agora acho que aqui eu não vou conseguir encontrar não de repente está interpretação judaica da época de Cristo deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui entre os apóstolos daí está por aqui apóstolo e seus discípulos eu vou depois achar eu sei que eu li isso aqui eu já dei uma aula sobre isso daqui né eu vou achar e aí depois eu vou colocar lá no grupo né que é importante essa parte aí certo é bem importante porque eu vou nomear eu vou colocar aqui eu vou mandar para os irmãos né é o nome de todas as pessoas né que o mais importante da igreja primitiva que criam no método literal tá se eu ficar procurando aqui eu não vou conseguir encontrar né agora mas eu vou pegar lá vou pegar a parte de estar escrito isso daí e vou mandar para vocês lá no grupo né o nome de todos eles né que criam de uma forma literal de repente está até aqui para baixo eu estou procurando no lugar errado deixa eu ver aqui seria muito legal se eu achar eu acho que eu achei hein deixa eu ver aqui acho que esse daqui acho que esse aqui mesmo é esse aqui mesmo ó o nome das pessoas que que criam né da forma literal acho que está aqui mas tem mais eu sei que tem mais né interpretação espiritual literal ok está aqui para baixo da reforma mas eu sei que tem um que fala exatamente da interpretação do primeiro e do segundo século todos os nomes ali tá aqui está os nomes das pessoas que são depois da reforma ó é talvez o nome mais proeminente na história da exegese do século 13 13 não 18 seja de John Augustus Ernest cuja obra Institutio Interpretes Nove Testamentes ou princípios de interpretação do Novo Testamento foi aceita como compêndio de hermenêutica por quatro gerações de estudiosos bíblicos ele é considerado diz Ragenbach o fundador de uma nova escola exegética cujo princípio era simplesmente que a Bíblia deve ser rigidamente explicada de acordo com a sua própria linguagem e nessa aplicação não se pode não pode ser subordinada a nenhuma autoridade externa da igreja nem por nossas próprias sensações nem por caprichos alegóricos e irreverentes né aqui começa a surgir homens que pensam de forma literal tá eu depois eu prometo pra vocês que daqui a pouco vou colocar lá no grupo né o nome dos primeiros cristãos que pensam assim é que eu não achei aqui agora tá mas por exemplo nessa parte aqui a gente começa a ver nomes de grandes autores que começavam a interpretar de modo literal mas foram engolidos pela igreja católica você por um acaso já ouviu falar em John Augustus Ernest nunca ouviu né você nunca ouviu mas por quê porque ele foi engolido mas ele rejeitava essa interpretação né do método alegórico e aí vai começa a surgir tantos outros né dessa forma deixa eu ver aqui ó uma vasta quantidade de expositores da reforma lutaram por espalhar as verdades com que tinham entrado em contato por meio dos reformadores suíços e alemães bastara aqui mencionar os nomes de Ecolampadio Busser Brens Bungenhagem Músculos Camerário Bullinger Schenst Beza entre todos exavia um acordo geral de princípios rejeição aos métodos escolásticos recusa em reconhecer a dominação exclusiva da autoridade patrística e da tradição da igreja romana repúdio até então dominante sentido quadruplo bloqueio contra alegoria alegoria estudo das línguas originais atenção cerrada ao sentido literal ou seja atente para a questão literal crença na natureza compreensível e suficiente na escritura estudo da escritura como um todo e remissão de todo o seu conteúdo a Cristo esses homens aí ninguém ouviu falar da reforma por quê porque eles eram da escola literária ou seja literal né alguém já ouviu falar em ecolapadio músculos né Bullinger não deu mas eram homens da reforma olha aí ó 1581 1551 mas as vozes deles foram todas né sucumbidas por quê porque eles criam da forma literal e rejeitavam a forma alegórica então o que predominou né ali na reforma no século 16 foi realmente a visão alegórica que os primeiros reformadores adotaram se você tem a igreja católica né como alegórica e você tem os principais reformadores alegóricos isso aí é tudo fichinha pequena pra você é calar a boca desse pessoal é tudo ficha pequena né é muito fácil você fazer isso daí então ela justamente é esses homens aqui tem mais eu sei que tem mais eu vou daqui a pouco mandar pra vocês tá o nome é desses irmãozinhos aí lá de trás que pensavam também de uma forma é literal tá que criam de forma literal então depois eu vou achar vou apretar a tela e vou mandar pros irmãos o nome de todos eles ali pra gente poder é ter bastante base certo alguém tem alguma questão alguém tem alguma pergunta pra gente poder é finalizar aí essa aula é não estou inscrito no curso envio e-mail da inscrição somente ontem você viu ontem Alex deixa eu ver que você mandou pra inscrição é inscrição ponto seminário do reino arroba gmail ponto com faz o seguinte Alex escreve aí o seu seu celular que aí eu coloco você aqui agora no grupo pode deixar que o seu número só vai aparecer pra mim deixa eu ver aqui mas a interpretação do menino literal já é desde a época de Paulo sim eu estou falando aqui da igreja primitiva tem líderes que até entendem bem sabem interpretar as escrituras mas mantêm o contrário por conveniência própria sem voltar atrás não é fácil verdade frequenta a Assembleia há 20 anos e o que pega é o tribo é o tribulacionismo o pré mas por exemplo questões como Hades duas casas de Jael sacrifício literal no milênio é visto por eles como heresia também alguns vem como heresia aí diverge um pouquinho Jennifer tem grupos que acreditam que sim grupos que acreditam que não questão do Hades todos eles acreditam que as almas não estão mais lá duas casas de Jael aí é menor menos ainda eu era pré-tribulação eu já conheci o canal há dois anos e fui difícil para entender é muito difícil porque existe muita tese pré-tribulação sim a pessoa que chegou aqui no canal caiu hoje no canal quem chegou nessa aula aqui de hoje fica um pouquinho a ver navio porque para se entender o que a gente ensina ela já tem que estar acompanhando a gente algum tempinho deixa eu ver aqui então agora só que vou ver como vou fazer para mudar o pensamento deles aí é entregar na mão de Deus e ver como Deus te direciona eu queria saber como que todos esses documentos de Irineu etc. foram achados a igreja católica da igreja católica na igreja católica que detém os documentos e eles liberaram não foi há muito tempo não foi há pouco tempo que eles liberaram para a nossa língua o nosso idioma que foi há pouco tempo produzido isso daí mas quem detém os direitos é a igreja católica que tem na verdade as passagens do antigo deixamento eu tenho vários materiais aqui no canal me ajudou muito a irmã Fernanda bacana né Jennifer então assim a Fabiana ali de graça então realmente a pessoa que cair aqui no canal ela vai ter um vasto número de vídeos de documentos a gente sempre procura trazer uma um ensino né que lembre o que os cristãos pregavam não é não é que eu me apoio em Irineu não é que eu me apoio em Policarpo em hipótese alguma em hipótese alguma nós só usamos eles como referência para mostrar que o que nós ensinamos tem eco no passado não é coisa da nossa cabeça tá tem eco no passado entendeu apenas isso tá mas não que vamos imaginar que tem uma coisa ali que Irineu ensine né e que a Bíblia ensina diferente ah não se Irineu falou que o Irineu de forma alguma hipótese alguma ele ali é apenas um 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 documento que prove que o que a gente fala não é coisa que vem da nossa cabeça é algo que os primeiros cristãos já criam né que homens sérios já criam é apenas isso mas a Bíblia continua e sempre será né a nossa espada né a referência e quem é que vai dar a palavra final tá então até o antigo testamento a Bíblia foi guardada pela igreja católica sim o antigo testamento por exemplo né não é que ela foi guardada pela igreja católica tá os judeus já tinham sempre guardavam o antigo testamento agora a igreja católica preservou sim os livros isso aí é uma coisa que a gente não pode negar a Bíblia não chegou pra gente empacotada enlaçada do céu pra gente não alguém guardou os livros ali e Deus preservou e tanto é uma coisa é milagrosa da parte de Deus porque a igreja católica mudou né os textos da Bíblia mas por que que não colocou lá então que Maria sempre foi virgem por que que não colocou lá então né que a gente pode adorar santo por que não colocou lá então isso por que que não mudou essas coisas né não mudou nada eles tinham toda a oportunidade do mundo né pra poder mudar aquilo que poderia facilitar o entendimento do que eles acreditam mas eles não fizeram isso né tá do gente que tá ali aí a questão é a são duas coisas mais traduções e a e a e a e a tradição que eles colocam no mesmo pé de interpretação é só isso né as traduções é que é o problema mais alguma coisa é hoje não sou mais pré-tribulacionista mas eu vivi muitos anos acreditando porque já congregava 38 anos na Assembleia de Deus pois é eu também fui né pré-tribulacionista por oito anos por oito anos eu fui pré-tribulacionista porque pra mim deixar o o pré-tribulacionismo não foi tão tão difícil né porque eu tive acesso ao Evangelho do Reino quando eu tinha vinte para vinte e um anos né quando eu tinha vinte para vinte e um anos que eu tive acesso ao Evangelho do Reino né apesar de ser cristão desde berço né já ensinar desde os dezesseis então eu tive é uma mudança aí né de 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 entendimento quando eu tinha vinte para vinte e um anos de idade né foi fácil né não foi fácil né tive que me empenhar bastante para poder estudar porque você tem que reformular tudo né é parar no tempo eu fiz igual a Paulo né eu parei e fiquei três anos só aprendendo né porque não é não é fácil né isso aí não é fácil não beleza gente é depois de ler o Apocalipse com aquela notinha de rodapé avisando o que acontece com quem alterar uma vírgula que seja do que está escrito eu teria medo também né não pois é né há quem diga que esse que essa partezinha da bíblia foi acrescentada há quem diga não sei né se é verdade porque você sabe que os tradutores muitos tradutores eles colocavam né uma é eles colocavam do lado do texto igual você você não coloca por exemplo deixa eu ver aqui minha bíblia deixa eu ver aqui olha só aqui está minha bíblia né aí deixa eu pegar aqui um texto onde eu escrevi aqui alguma coisa tá deixa eu ver não sei que não ah tá pode ser esse aqui mesmo olha aqui ó porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para boas obras aí eu coloquei em cima tá vendo aqui ó a minha opinião né a minha opinião ali né tá agora em caneta os tradutores viviam fazendo isso né colocava alguma coisinha ali em cima o tradutor seguinte às vezes se confundia e aí ele tinha que o copista né ele colocava ali achando que fazia a parte da bíblia né quando ia para a revisão aí eles falaram bom isso aqui está errado cara olha lá o texto o manuscrito anterior a esse que você vai ver que não é assim não né tem casos se você for ver que está assim ó tá o escrito bíblico né ali tá o escrito bíblico ali e embaixo tem um textinho de rodapé dizendo assim ó é traidores não acrescentem nada a palavra o copista deixou um lembrete lá para o outro copista que ia substituir ele né não acrescentem nada a palavra e aí alguns entendem que esse texto aí foi um acréscimo né para que o copista ele não se atrevesse a a escrever nada né do que já está escrito mas você pode de repente ver né eu posso olhar depois ali os manuscritos mais antigos né e ver se está nos manuscritos mais antigos e pode ser que realmente João tenha escrito aquilo ali também né é o problema é o comodismo né muito só vão à igreja tirando as comunhões com os irmãos com os irmãos só para esquentar a cadeira é isso foi um grande problema que eu tive na minha na minha vida né porque é quando eu tive acesso ao evangelho eu tinha uma roda de amigos que eu que fazia parte do meu convívio desde que eu era pré-adolescente e você imagina de 70 80 90 200 colegas que você tem né e e aí eu tive que decidir o que eu ia fazer ou ia estudar né porque na época não tinha internet não tinha youtube eu tinha que ir na igreja ou eu ia ficar com os meus amigos e a maioria das pessoas elas ficam com os amigos né a verdade é essa daí eu peguei disciplina dois meses de banco não pude tomar santa ceia e nem participar de nada porque fui conversar com professores da escola dominical e com o pastor sobre o que estão aprendendo é a questão da tirania né não há problema em a pessoa ela pensar diferente é como falei existem casos e casos vai chegar uma pessoa aqui pra mim ah Igor vê que essa revelação que eu tive meu Deus que revelação ah Jesus foi criado você acha que eu vou parar pra poder ficar lendo um artigo de alguém que diz que Jesus foi criado pelo amor de Deus né pelo amor de Deus né então é complicado aí eu vou ter que dizer olha não passa pra mim isso daqui porque eu não quero ler se você tiver dúvida com relação a isso eu sei tudo bem mas o que o artigo vai dizer eu já sei que vai dizer porque os argumentos são os mesmos a não ser que tenha uma outra bíblia né se tiver uma outra bíblia aí é complicado complicado que eu tenho que ler essa outra bíblia aí mas se é a mesma que eu tenho esses argumentos né gostava de assistir filme da série Deixados para Trás né não mas eu assisti também Deixados para Trás já preguei em cima do Deixados para Trás né já preguei em cima disso e fui repreendido pelo líder da igreja dizendo pra mim que não era pra eu ler a bíblia de forma literal que aquilo ali era espiritual por quê eu inocente que era né fui pregando numa igreja milenista foi aí que eu descobri que a visão da igreja era milenista né mas eu cheguei lá não porque você vai ver lá os cavalos né com cara de leão e a cauda de escorpião e no filme deixado de parar atrás aparece aquela sombra né daquela cauda entrando assim na no quarto da pessoa a pessoa ah meu Deus olha o escorpião o cavalo escorpião né e aí eu falei caraca então é literal mesmo aí eu vou e levo isso pra pregação aí quando eu prego o irmão ouve e ele me repreende ó não porque isso é tudo aí a bíblia é um livro espiritual então se a bíblia é um livro espiritual tudo que tá aqui é espiritual engraçadinho né então quando fala que Jesus ele veio montando num jumento tem que entender que ele veio humilde né e não que ele montou de fato né é mais ou menos por aí né bom gente então ó uma hora e quarenta de live né domingão amanhã a gente tá aí na peleia né amanhã a gente tá aí é de novo vamos ver o que a gente vai fazer amanhã segunda-feira de repente a gente faz uma live mas terça-feira a gente tem o seminário do reino aí com toda a força na nossa terceira aula deixa eu dar uma olhadinha aqui uma outra coisa que eu vou pedir pros irmãos também tá pra vocês é se vocês depois quiserem tá se vocês quiserem e façam isso né assim que finalizar a live coloque ali um comentário né do que que você achou da aula né o que que você aprendeu com a aula né e também dá aí a sua dica o que a gente pode fazer pra melhorar o que a gente pode fazer pra poder até trazer ideias de temas né pras outras lives coloca ali no comentário porque é importante você colocar ali no comentário né é ou então fazer um comentário no youtube porque quando a gente faz a live isso aprendi hoje com o meu cunhado né né a Raquel eu não sei se você tá vendo ainda a live aí e ele ele se especializou nessa questão de tráfico de youtube né o que que ele me ensinou hoje quando eu faço uma live por exemplo igual agora tem ao vivo aqui 45 pessoas e os comentários só são aqui no chat o que que o youtube ele vai entender como que o algoritmo do youtube ele entende né que se não houve o comentário no youtube então não foi relevante essa live aqui essa live aqui né só foi relevante para aqueles que estão assistindo então se tem 45 pessoas dá para dar pelo menos 45 comentários quando você faz isso o youtube entende que esse vídeo é relevante e vai começar a disparar para pessoas novas e o nosso intuito é fazer com que esse evangelho ele alcance as pessoas eu não sou de ficar falando curte aí galera compartilha aí galera eu não gosto eu não gosto de ficar falando isso mas tem hora que eu tenho que falar porque tem vídeos que eu vejo todo mundo comentando mas quando eu volto para ver não tem nenhum comentário quer dizer perdi um vídeo né não para vocês que vocês foram abençoados mas se o intuito é alcançar as pessoas aquele vídeo já era porque o youtube não vai ele vai ficar lá com 200 visualizações né 300 mas não vai ter o alcance que teria que ter isso quem faz é você né é é você que pode e deve fazer isso por quê porque você acredita que tem o mesmo desejo que eu de levar essa palavra para as pessoas não é isso então comente lá né e faz o seguinte coloca o que você achou o que você aprendeu aqui faça um resumo do que você aprendeu vamos tentar começar a fazer isso isso é bom para você aprender né é legal né assistiu a live faça uma pequena síntese do que você achou dessa eu vou ler eu prometo para você que eu vou ler tá eu vou ler ali ver que se o que você entendeu tem a ver com a live se você aprendeu direitinho né e vou dar minha opinião dentro do seu comentário ali pode ter certeza uma promessa minha tá então faz esse exercício a partir de hoje né acabou de assistir a live né vai lá e e faça um comentário do que você aprendeu né poxa essa aula foi interessante porque é a visão é essa essa é essa e essa né e pronto e aí eu vou comentar em cima do seu comentário deixa sua opinião também né tem que fazer mover o canal para quê porque quem vai levar isso organicamente são vocês né uma outra forma que tem é se eu pagar né se eu pagar aí vai ele vai levar para 4 mil pessoas 5 mil pessoas mas eu estou pagando 200 reais para fazer um negócio desse daí né mas seria muito mais interessante acabou a live vocês vão lá né e como é tipo essa live aqui eu aprendi isso e isso e isso nessa live aqui é interessante eu já eu já sabia dessa visão então vou deixar aqui um uma sugestão para um tema isso é até bacana por quê porque às vezes a gente fica pensando assim por que eu vou falar o que eu vou falar de repente você tem uma sugestão de um tema interessante que já surge uma live ou surge um vídeo né beleza então só depende de vocês aí né o curtir e o comentar é é importantíssimo para que o algoritmo do do youtube entenda que esse vídeo foi relevante ele vai os algoritmos vão começar a olhar o meu vídeo com outros olhos vai entender nossa tá bem movimentado ali é esse vídeo aqui vou começar a disparar para pessoas novas é isso que vai acontecer daqui a pouco vai disparar para outras pessoas para outras pessoas daqui a pouco cresce organicamente você vê que canais né que tem aí cinquenta mil trinta mil tem lá uns trinta cem comentários né e no meu vídeo tem quatro três comentários às vezes né então a gente tem que começar a disciplinar isso não para minha glória ou para fazer vocês ficarem escrevendo mas é para o nosso objetivo que é o que é fazer com que pessoas novas alcancem essa palavra né e aí só depende de vocês né porque eu não posso ficar comentando eu sozinho o tempo inteiro né não vai dar não vai negar isso daí amém gente beleza então vamos lá vamos orar para que o senhor possa nos abençoar senhor te agradecemos Deus em nome de Jesus por esta aula de hoje senhor porque sabemos que a tua palavra ela é eficaz a tua palavra senhor ela é poderosa a tua palavra senhor ela é viva então Deus venha fazer com que os nossos corações se inclinem diante de ti senhor nos incomode toque no nosso coração nos acorde Deus para que a gente venha a ouvir o teu chamado e a atender ao teu chamado senhor a tua palavra precisa ser pregada nesse tempo são dias são dias difíceis senhor são pessoas que cada um querendo ser professor de si mesmo mestre de si mesmo senhor claro que nós queremos gerar muitos mestres mas muitos professores senhor mais maduros que tem que tem um equilíbrio equilíbrio na bíblia e equilíbrio emocional senhor nos leva senhor essa dimensão espiritual e que cada um que está aqui agora senhor assistindo essa live possam ser homens portentosos e mulheres portentosas senhor para ensinar a tua palavra muito obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas senhor e que a tua palavra sempre vá e nunca volte vazia senhor em nome de Jesus amém amém galerinha amados de Cristo que eu amo tanto tá então é é isso daí o último aviso vai começar aqui agora deixa eu passar aqui ó é só para a gente fechar aqui aproveitar que tem 45 pessoas assistindo se você quiser nos acompanhar também no instagram tá lá arroba igorguerreiro arroba ponto igorguerreiro vamos ter eu vou anunciar depois vamos ter ali é uma live quarta-feira no telegram no telegram no instagram e no telegram também tá vamos estamos lá entra no telegram né vou começar a colocar ali uns artigos também legal no telegram o alcance do telegram também é bom entra lá né é no telegram procura ali canal venha teu reino procura lá no telegram canal venha teu reino entra ali eu disponibilizo ali os links também né o bom do telegram é porque ele não toma espaço do seu celular fica tudo na nuvem isso que é o bacana do telegram e você quando entra você já pega todos os arquivos todos os os links anteriores né isso é que é legal do telegram beleza entra lá e e também me siga ali no instagram que na quarta-feira eu vou fazer uma live sobre avivamento com um 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 dos maiores influenciadores daqui de lajes tá bem instagram né arroba igor.guerreiro né telegram canal venha ao teu reino dia 23 de abril teremos o nosso café com cristo no rio de janeiro lá na casa do irmão pedro no dia 14 de maio teremos o café com cristo em curitiba tá vamos tá lá né junto com israel junto com tiago ti junto com manderson a galera toda lá dia 21 de maio será o café com cristo em são paulo dia 24 25 26 de junho seminário do reino né em brasília dia 9 10 e 11 seminário é do reino em rondônia e claro eu não posso deixar de falar porque eu esqueci de colocar aí né se o pastor Márcio vai me pegar se eu não avisar isso aqui deixa eu pegar aqui né é o lembrete aqui se não também o pastor Márcio vai vai me dar um puxão de orelha tá vai ter o seminário do reino em São Gonçalo dia 3 a 5 de junho gente 3 a 5 de junho em São Gonçalo presencial tá 3 a 5 de junho presencial é 28 de maio que é o café com cristo em São Paulo sabe que coloquei errado aqui né é deixa eu ver aqui ó ah é 28 deixa eu mudar aqui ó 28 aqui ó deixa eu mudar 28 de maio não é isso? é verdade porque eu alterei a data né pronto tá aqui eu salvo ó 28 de maio então ó 28 de maio café com cristo em São Paulo é porque nós alteramos a data tá café com cristo em Curitiba é café com cristo em São Paulo café com cristo no rio de janeiro agora seminário do reino no rio de janeiro primeiro 3 a 5 de junho seminário do reino agora em brasília tá é 24 25 26 de junho e seminário do reino em rondônia 9 10 e 11 você que mora por aí né é vamos organizar para poder ir nesses seminários certo e os outros os irmãos vão se unindo aí e se organizando beleza gente então é isso daí é que o senhor possa abençoar os irmãos poderosamente tenha uma semana abençoada em nome de Jesus valeu galera até a próxima tchau tchau tchau